Você pode não saber, mas ele está atrás de você É você cuspido escarrado, no valor de pedir um trancado Rogueiro novo, presidiário, pode ser seu Esse filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Pode ser um cara legal ou mesmo um marginal Consumento falsificado É a sina de um filho bastardo Rogueiro louco Presidiário Pode ser seu Esse filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Filho bastardo Leiteia na humildade Que a chave da malandragem Mulher linda, cinza e rodeado É meu filho bastardo Roqueiro louco Presidiano Pode ser seu É esse filho bastardo 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 Ah!